Vem ali pela esquerda, cruzamento perigoso, toque, defesaça, a bola vai voltando, incrível, entrou, ele tá pegando uma falta, ele tá parando, o jogo não vale, não vale, não vale o gol do Criciúma. Espetacular a defesa do Thiago Gonçalves, e na sequência o Braulio acabou pegando uma falta ali em cima dele. O Zota, a partir do momento em que... Em jogada ensaiada, a bola pra trás, Jonathan, cruzamento forte, é na segunda trave, sobe e corta de cabeça na primeira, vem o chute cruzado, a bola vai entrando, tá lá dentro! Gol! E espalha pra geral, Nação Carvoeira! Tem gol do Criciúma no Majestoso! Rodrigo! O capitão abre o placar para o Criciúma! Felipe Matheus é pra bater com a canhota, é ele quem vem, autorizado, ele bate direto! Thiago Gonçalves dá um tapa na bola! Pelo sim, pelo não, é escanteio! Tá, diminuíram o espaço, tá tomando muita bola nas costas, na dobra, olha aí! E vem de novo o Marquinhos Gabriel, rolou o Felipe Matheus na hora da finalização, desvio! Escanteio, corte providencial agora do Rafael Ribeiro, hein? Vai causando um inferno da defesa do Figueirense aqui pela esquerda, setor de direita de ataque do Criciúma, você revê! E de novo se desfaz da bola, o Criciúma recupera, vem com Felipe Viseu, encontra Renato Kaiser, dentro da área, ele bate no canto, Thiago Gonçalves de novo! A bola ainda tá viva, vai sobrando ali atrás, complementa de qualquer maneira! Escanteio pro Figueira, jogada ensaiada, pra trás vem o chute, a bola sobe e vai pra fora! Esse é o Alisson Maia, forçou ali pelo meio, ela chegou no Marquinhos Gabriel, conseguiu limpar bem a jogada! Ela vai sobrando com Felipe Viseu, condição legal? Não! O impedimento foi anotado, o jogo já tava parado, Viseu fez de novo pra equipe do Criciúma! Rodrigo, ó, confiança lá em cima, já fez o dele, ele bate pro gol, Thiago Gonçalves! Espetacular a defesa, espetacular a jogada do zagueiro Rodrigo, tá? Já fez o gol dele, tá de contrato renovado, tá com a braçadeira de capitão, confiança lá em cima! Que jogadaça do Rodrigo, mais uma defesaça do Thiago Gonçalves, ó o que faz! Que isso! Pancada na cara da bola! Em escanteio a seu favor a equipe do Figueirense, cruzamento fechadinho, a bola tá viva dentro da pequena área, vai entrando! Tá lá dentro! Gol! Espalha pra geral, nação Alvidegra! Tem... Gol do Figueira no Heriberto Ilse! Na sobra, pancada de perna canhota do Marcelo Hermes! Tentava o corte ali, o Genilson tocou pra dentro do próprio patrimônio! Marcelo Hermes não tem nada a ver com isso! Dois pro Criciúma! Colasso de Renato Kaiser! Recebe o lançamento! Nervoso pra limpar a marcação, não! Um tapa com nojo na redonda, ela encontra as redes! Renato Kaiser! Pra ampliar o placar para o Criciúma! Jogadaça! Tranquilidade! Frieza na hora da finalização! Calma! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Renato Kaiser! Tem... Gol do Tigre no majestoso! João Carlos! Cruzamento do Felipe Matheus! A bola sobrou! Ele tocou de cabeça! Ela foi mansa! Na bochecha da rede! Pra transformar em goleada o placar do majestoso João Carlos! Acabou de entrar! Acabou de entrar! Toca de cabeça! Cabeçada de bilhar no cantinho na lateral da rede! Sai pra abraço, pra festa!